Depois que ela foi embora Tudo é tão ruim Não dá pra apagar da memória Tudo que vive com você Não tomei nem durmo direito Vivo desse jeito só pensando em você A nossa casa tá vazia Sinto falta noite e dia Choro sem você aqui Ah, ou ainda és o meu mel A estrela do meu céu Que brilhou a noite a ser Sei que você ainda não me esqueceu Volta pra mim que o meu amor é seu Vamos reviver a nossa paixão Volta de novo pro meu coração Sei que você ainda não me esqueceu Volta pra mim que o meu amor é seu Vamos reviver a nossa paixão Volta de novo pro meu coração Coração, coração, coração Eu não aguento mais a solidão Coração, coração Coração, sofri você e eu Nessa paixão Nossa casa tá vazia Sinto falta noite e dia Sinto falta noite e dia Choro sem você aqui Ah, ou ainda és o meu mel A estrela do meu céu A estrela do meu céu Que brilhou a noite a ser Sei que você ainda não me esqueceu Volta pra mim que o meu amor é seu Vamos reviver a nossa paixão Volta de novo pro meu coração Sei que você ainda não me esqueceu Volta pra mim que o meu amor é seu Vamos reviver a nossa paixão Volta de novo pro meu coração Coração, coração Eu não aguento mais a solidão Coração, coração Sofre você e eu Nessa paixão